Música Carasso meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na Semana Nacional da Família. Semana Nacional da Família vai do dia 13 ao dia 18 de agosto. Tem como tema esse ano, Família, Fonte de Vocações. É ligado ao ano vocacional que nós vivemos, terceiro ano vocacional. E justamente fala da família enquanto fonte de vocações. E nós temos justamente durante a Semana Nacional da Família vários temas. A vocação de ser pai, que foi domingo passado, dia dos pais. A vocação graça e missão, chamada a ser povo de Deus. Vocação dos discípulos missionários. Vocação, resposta de amor. Vocação, servir com alegria. Jesus chama para permanecer com ele. E vocação e graça, que une chamado e resposta. Portanto, Semana Nacional da Família, em que nós somos chamados a meditar sobre família, a fonte de vocação e a fonte de vocações. Mas, principalmente, agradecemos aos amigos e irmãos de ver também a família, o casamento, o matrimônio, como uma bela vocação. Nós vemos, na Semana Nacional da Família, que deve estar presente em todas as nossas paróquias e comunidades pelo Brasil afora, deve ser um momento em que nós refletimos sobre essa vocação à vida em família. Famílias cristãs. Nós vemos que a propaganda contrária à família, contrária à família cristã, é muito grande. Se consegue até fazer leis, se proíbe a te falar da família cristã e dos valores familiares. Mas, vivemos tempos realmente complexos, difíceis, meus irmãos e irmãs, por isso mesmo, ter uma Semana da Família, ou Semana Nacional da Família, esse é uma bela reflexão sobre tudo isso, além dos temas vocacionais que são propostos pela nossa conferência psicopal, também vivemos essa vocação à família. E que os movimentos familiares, as pastorais da família, se unam nessa semana, estejam unidos, pelo menos, já que já estamos na quarta-feira, estejam unidos para poder realmente chamar as pessoas ou na paróquia, na sua matriz, ou no grande salão paroquial, ou no local amplo, para falar sobre família. Ou ainda nos pequenos grupos de reflexão, como nós temos vários temas, dia por dia, para pensar, refletir sobre a família, e ver como é que nós respondemos a esse mundo que questiona a família cristã, queixando os valores familiares, para testemunhar que, dessa forma, é que o homem vive a sua bem-aventurança, a pessoa humana vive a sua alegria de ser família cristã, de ser amado por Deus e formar bem os seus filhos, passar a fé aos seus filhos e filhas. no tempo de tantas coisas meio estranhas que acontecem, meus irmãos e irmãs, a Semana Nacional da Família, desse uma oportunidade para que os cristãos católicos aprofundem e cresçam ainda mais a sua compreensão de família cristã, mas também que difundam ao seu arredor, na comunidade, na cidade, na paróquia, nos arredores, os valores da família cristã, enquanto vocação à família, mas enquanto fonte de vocações, enquanto também aquilo que vai produzindo no coração do ser humano uma vida mais justa, mais fraterna, mais humana, vai levando as pessoas a poder ir cada vez mais a testemunharem a alegria da comunhão e da vida familiar. Eis aí o desafio de uma Semana da Família nesses tempos atuais. Não é simples, não é fácil, mas cabe a nós cumprindo bem a nossa missão, que não deixemos passar sem que em nossas comunidades nessa semana aprofundemos e sem que nós também anunciamos às pessoas a beleza da família cristã, da família que, marido, mulher, pais e filhos, estão unidos por laços da vida familiar e da vida de fé e testemunhando a alegria dessa presença de Cristo no meio de nós, que torna tudo diferente em nossa vida de família. Passamos, participemos e anunciamos com muita alegria na Semana Nacional da Família a importância de sermos famílias cristãs. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí Legenda Adriana Zanotto